Oi meninas, sejam bem-vindos ao ateliê da Célia e vamos ter um bordadinho, vamos lá? Essa decoração aqui é uma decoraçãozinha feita de ponto arroz. Eu disse para vocês que eu ia voltar com outras decorações de ponto arroz para que vocês fizessem aí nos seus paninhos. E esse aqui é ponto arroz vazado, ok? Ponto arroz vazado. Eu já fiz as flores e agora estou fazendo as folhas. Isso aqui vocês economizam muita linha. E vocês podem bordar passadeira para a mesa, pode bordar toalhado, conjunto de fogão, pano de bujão. Pode bordar o que vocês quiserem. Até lençol de cama, fronha e tudo. Esse pontinho aqui. Veja como é, tá vendo? Até para vocês, iniciantes, que estão chegando agora, tá vendo aí o ponto? Você botando e tirando, tá vendo aí? Bota aqui, ó. Enfia aqui nesse buraquinho. Nesse buraquinho. E coloca no buraquinho que saiu. Tudo pequenininho. Porque se ficar grande, então ele não fica ponto arroz. Ele tem que ser bem pequenininho. Fica uma coisa bem bonita. Fica uma coisa bem delicada. Eu estou bordando aqui com a linha círculo. Círculo 125, essas duas cores. E o miolo eu fiz com esta cor. Tudo círculo 125. Miolinho eu coloquei de pano francês de uma laçada só. Essas luzinhas pequenininhas aqui. Vou fazer essa depois para mostrar a vocês daqui a pouco.